Onde é que você está? Onde é que você está? Na Itália, em Turim. Em Turim? Caramba, aqui na frente da estação, filho. Não, 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 não. Dá um olhinho. Isso é vinho. Experimenta, dá um olhinho. Vai, você consegue. Olha aqui, ó, gente. Mas, filho, me conta uma coisa. Você, a escola inteira, ou só a sua sala quer te namorar? É por isso que ele quer namorar ela, porque ela é a única que não quer namorar hoje. Mas é por isso. Mas de tudo, você quer te namorar, porque é louco que não quer te namorar. Mas ela quer namorar, a gente vai no lugar. Ah, mas aí... Ah, então tem um outro que ela quer. Ah, mas você disse que todas a sua sala, menos ela, querem namorar hoje. E alguns menos. Tem alguns, tipo, acostando, ela... Ah, mas você está me filmando? Ah, eu acredito. Ah, eu acredito. Ah, eu acredito. Ah, eu acredito. Ah, papai. Ah, eu não vou, né? Tá bonitinho, ele rosadinho ali, ó. Que lindo. Tchau, vai embora. Copri fica falando pra todo mundo. Como você disse, Copri fica falando pra todo mundo, mas aí ela fala, mas você fala também pra um amigo ou alguém chega pra você perguntar? Eu fico com segredo aí, alguém que ela já falou, ela falou e alguém que... E fora de me filmar. Fala, você, todo mundo fica sabendo? Não. É, a pessoa fala pra mim, aí eu fico sabendo e eu não falo pra ninguém. Tá. Depois ela fala pra outra pessoa, só duas. Aí depois ela fala pra todo mundo. E aí eu já vi que é a principal e depois todo mundo vai falar. Mas pode ser mentira, você concorda? Só que você já entendeu que se falar as coisas pra mais de uma pessoa, todo mundo vai ficar sabendo. É, se você quer guardar segredo, não conta pra ninguém. Você já contou pra alguém que você gosta dessa pessoa? Não, eu não acho que é muito duro. Já. É a mim? Não, você vai lá na escola já. Lá na escola já? Já ou não? Quem? Não, tô perguntando. Não. O que você achou de Torino, meu amor? O que você tá achando de Torino aqui na Itália, né? O que você achou de Torino aqui na Itália? Ah, o que você achou de Torino aqui na Itália? É. E aí, gente, tudo certo aí? Tudo certo.